Eu conheci meu namorado nas festinhas, né, pra que era um pra que era o outro, aí ficamos namorando muito tempo, só uns oito anos, entre idas e vindas, acabamos nos casando, vivemos 54 anos e meio de casados, graças a Deus. Eu casei em 55, viajamos pra Araxá, naquele tempo era uma beleza as viagens, o carro enguiçava na estrada, acabava a gasolina, não tinha socorro, tinha nada, chegamos lá, festa não teve não. Foi a Bernadette a primeira. Pois aí, Luiz Carlos, Oswaldinho, Mônica, Marisa, Leonardo, Cláudia, Rogério e Bernadette. Mola o filho, contei certinho. Que graças a Deus é a realização do meu casamento. Graças a Deus não tem problema com nenhum, todos são responsáveis, todos me dão muita alegria.